Tu se garante, P1? Não, tu faz, mano. Tu tem noção, P1. Tu é bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Qual a ideia? Pra colar na... Na lock? Estamos procurando o do rodo, mano. Não vai direto na lock, não. Vê a redondeza, mano. O que que você... Se tiver pra aquele lado... A lock aqui, ó. Onde eu mandei, ó. Boa, carioca. Olha a foto aqui, aqui, aqui. Bem aqui na frente, que eu já tô aqui, então. Boa, carioca.